Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo exclusivo do nosso canal Resumo News. Não se esqueça pessoal de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Como será a morte do Riacabe da Marcos de Zezabel? Por que o profeta Micaías será preso? Israel perderá ou ganhará a terceira guerra contra a Síria? Confira agora o resumo completo de Zezabel com novas revelações e com a legenda aqui embaixo para você. Dos dias 30 de julho a 2 de agosto e roda a vieta! Já estamos de volta gente! No capítulo 71 dessa terça-feira, 30 de julho, Obadia diz para Namã e Ranzael que não pode fazer isso e implora e desculpa a filha de que não poderá resgatá-la das mãos dos sequestradores. Os oficiais filhos resolvem de não executar Samira, mas avisam que Obadia nunca mais verá o rosto da filha. Obadia, no entanto, volta para casa e conta toda a verdade para Miguel, que fica revoltado com o sequestro de Samira e discute com o sogro. Enquanto isso, o Riacabe continua em jejum, chorando e se humilhando diante de Deus. O profeta Elisa escuta a voz do Deus de Israel e anuncia sobre o jejum de Acabe e a nova ordem. O profeta Elisa encontra com o rei e o tranquiliza, dizendo que ele terá mais uma geração. Com isso, 20 anos se passam, confirmando a geração que Deus prometeu a Acabe. Porém, depois desta geração, virá a profecia de extermínio total da casa de Acabe. Aí você se pergunta, por que Acabe ganhou mais 20 anos, apesar de todo o mal que ele fez contra a família da morte, todo o mal que ele fez para os profetas. Pessoal, para você ver o que é a diferença de uma pessoa jejumar e se humilhar diante de Deus. Acabe jejumou e se humilhou diante de Deus e chamou a atenção de Deus. A nossa oração, o nosso jejum chama a atenção de Deus, pessoal. Vamos continuar. Miguel não aceita de que a filha Milene passeie com a avó Badia, por quem ele ainda está revoltado por não resgatar sua esposa naquela época. Como serva em Damasco, Samira serva a Zara, esposa do general Namã. O profeta Ilã promete ensinar golpes de espada ao neto Davi, filho de Raquel, que está mais adulto. Já mais velho, o rei Acabe declara a guerra contra a Síria e diz que pedirá ao rei Josafá o apoio do exército de Judá para retomar a terra de Rabote e Gilead. Depois desses 20 anos, que é a grande passagem de tempo, Zezabel volta a aprontar e manipula o filho Acasia de que ele execute o profeta Elias quando ele assumiu o trono do pai. Acasia, muito mal como a mãe Cascavel, aceita a proposta. Termina, conversa com Sidônio, o que sabe sobre a morte de Finéia e o sequestro de Samira. O amado de Joana fica intrigado. O rei Josafá se apresenta ao rei Acabe com sua comitiva no palácio de Samaria. Com más intenções, a Cascavel da Zezabel incita o rei Josafá e acaba a repreende. Sidônio surpreende e pede Joana em casamento. A talha, filha de Zezabel, humilha o irmão Jorão. Lembrando que essa talha vai ser igual a mãe, vai ser uma Cascavel também. O rei Josafá confirma o apoio do seu exército ao rei Acabe. Os profetas dão permissão à guerra contra a Síria. Sabendo as palavras do Senhor Deus, o profeta Micaías adverte o rei sobre a profecia de sua morte, que pode acontecer exatamente nessa batalha. O rei Acabe não aprova a profecia de Micaías e o manda para a prisão. No capítulo 72 da próxima quarta-feira, 31 de julho, sendo avisada a prisão de Micaías, Raquel e familiares reclamam e demoram a preocupação com o futuro de Israel. Sem medir o perigo, a Cascavel da Zezabel demoram a Acabe que concorda em guerrear contra os sírios. Baselai promete à esposa, aquele que lhe do ratão casado, que ele e o filho Baruque voltaram vivos da batalha. Queira demorre a sua fé em Deus. Assustado, o exército de Israel se prepara para a guerra. Acabe surpreende e surge vestido como um soldado comum. Todos ficam surpresos com a atitude inusitada do rei. Zosafá não concorda com o disfarce de Acabe para enganar o rei Benhadade II. Acabe manda somente Zosafá ficar vestido como rei, para ele morrer em seu lugar. Davi, filho de Raquel, se oferece para lutar com o soldado de Israel. Benhadade II é alertado sobre a estratégia de Acabe e diz que o matará. Jorão fica preocupado diante da cobiça de Acasia ao trono do pai Acabe. Dia depois, o soldado Cílio entra na entrada de Rabote e Gileadde. Benhadade discursa ao exército e diz que a morte Acabe é a prioridade dele na batalha. A guerra começa, pessoal, e Israel fica em desvantagem nas lutas. O general Cílio Abas está prestes a dar um golpe fatal em Hannibal. Mas Abas é morto por Baruque, filho de Queira, e acaba salvando a vida de Hannibal. Isso mesmo, Baruque acaba salvando a vida de seu pai biológico, o general Hannibal. Na mãe, Miguel se encontram na batalha e se enfrentam. Miguel nem imagina que está adiante o sequestrador de sua esposa Samira. Na luta, os dois acabam se saindo vivos. Vestido como um rei, Josafá é confundido com Acabe pelos soldados inimigos, mas se livra da morte graça ao Deus Todo-Poderoso. O soldado Cílio simplesmente resolve não matar Josafá e o deixe viver, pela graça de Deus, pessoal. Porque ele ainda serve a Deus. Alguns soldados da Cílio disparam flechas por brincadeira e a profecia de Elisa acaba acontecendo na vida de Acabe, mesmo ele disfarçado entre os inimigos. Acontece que uma das flechas lançadas pelos soldados do Cílio acaba acidentalmente atingindo em cheio o peito do rei Acabe, que morre aos poucos e derramando sangue em seu carro de guerra. Com a morte do rei Acabe, o general Rânimo declara o fim da batalha. No capítulo 73, de quinta-feira, 1º de agosto, com Acabe morto e com a batalha perdida, os soldados de Israel voltam derrotados para casa. O sangue do rei Acabe escorre no mesmo terreno onde morreu na morte. Os soldados lavam o carro de guerra e os cães lambem o sangue de Acabe, como a profecia de Elisa. Toda suja Joana, filha de Obadia, está com a aparência de destruída e encontra o soldado Haddad. Ela pergunta pelo soldado Sidonio, mas Haddad mente e diz que Sidonio faleceu. O soldado Haddad faz Joana ser humilhada com as suas palavras. Raquel Iqueno fica preocupada porque não vem chegar da guerra, Basilar e os filhos Davi e Baruque. Milena, filho de Samira, fica feliz ao avistar o seu pai Miguel, que sobreviveu à guerra e corre em sua direção. Baruque e Basilar chegam também e abraçam Keila. Feliz Raquel abraça o filho Davi, que é filha agora de criação de Micaías. Zezabel pergunta a Obadia sobre o rei Acabe, que ainda não chegou ao palácio. Obadia diz que o rei não sobreviveu e Zezabel lembra da profecia dos profetas, mas desfaça o incômodo. A casia ouve a notícia da morte do pai e fica contente em poder assumir logo o tono. Surpreso, Jorão, outro filho de Acabe, diz a mãe Zezabel que a profecia de Micaías se realizou. Zezabel olha para o filho com desprezo, mas não diz nada sobre a profecia de Micaías. Vale resaltar que este filho de Zezabel, Jorão, será diferente de Acasia. Ele não aceitará a endoratria e derrubará a coluna sagrada de Baal, quando se tornar rei. Mas mesmo assim, pecará de outra forma, desagradando a Deus. Obadia dá a notícia da morte de Acabe a Achilaida. Que chora a morte do rei. A Sazesortiza, Anaíde, mente para Sidon e diz que Joana foi embora, mas não dá detalhes. O general Hannibal diz ao soldado Haddad para não contar o paradê de Joana e que ela está se prostituindo próximo a um açude. Zezabel ordena que Hannibal prenda o falso profeta Zedequias. Zedequias tenta fugir e pede abrigo nas casas do bairro. Mas o falso profeta é capturado a tempo pelo general Hannibal. O capitão Naman comemora a vitória contra Israel e diz a Samira que não lembra de ter visto Miguel na guerra. Samira fica triste por não saber notícias do soldado Miguel, seu marido. Sidon e diz que amava Joana e Haddad seguram o sorriso. Sem acabe no palácio, Zezabel expulsa Acha e sua filha Laira do palácio. Zestúlia, Fraga, Hannibal e Anaíde aos beijos nos aposentam o tempo de Baal. Sem dizer nada a respeito, Zestúlia diz ao general Hannibal que Zezabel está lhe chamando. Hannibal pede segredo a Zestúlia sobre o seu caso com a sacerdotisa e não revela nada à rainha. No capítulo 74 de sexta-feira, 2 de agosto, ambiciosa Zestúlia pede muito ouro pelo seu silêncio e Hannibal se assusta. Zezabel diz a Hannibal que pretende se livrar de Queira e conta o seu plano de vingança. O rei Josafá dá o peso a Acasia, o futuro rei. Jorão, no entanto, fica apasmo com o cinismo do irmão Acasia. Acasia brefa e diz que não queria rendar o trono dessa forma. O general Hannibal encontra o filho de Queira e agradece a Baruque por ter salvo sua vida na guerra. Hannibal conta a Baselay a nova estratégia de Zezabel para executar Queira. A sacerdotisa, Anaíde, sugere que Hannibal mate Zestúlia para que ela não conte o seu caso com ele, a rainha. Baselay revela a Queira de que Zezabel deseja novamente matá-la e conta o plano da Cascavel. Que ele fica angustiado de que a rainha não esqueceu as suas magas contra ela. Zezabel volta do sepultamento do rei Acabe com os filhos Jorão e Acasia. Acasia pede que traga um profeta Micaías para ungir como novo rei de Israel. Sabendo que Micaías não aceitará a ordem do filho de Zezabel, Obadia tenta convencer de outro profeta para fazer a orção. Cruel como a mãe de Cascavel, Acasia não aceita os conselhos de Obadia. Com isso, o servo Uriel vai até a casa de Micaías e diz que Acasia mandou chamá-lo. Zestúlia revela a Zezabel a traição de Hannibal e ela fica decepcionada com a atitude da rainha. Micaías surpreende e se nega a ungir Acasia como rei. O general Hannibal coloca a veneno da bebida que vai oferecer a Zestúlia. Nos aposentos do general Hannibal, ele diz a Zestúlia que está com o ouro que roubou do templo e que os dois merecem brindar o momento. Desconfiada, Zestúlia não acredita nas palavras do general e pede que ele troque a taça de vinho e que beba a taça dela. Qual dos dois morrerá com essa taça de veneno mortal? Zestúlia ou Hannibal? Comente aí! Pois nós do canal Resumo News só vamos revelar isso no próximo resumo semanal da Marco Cébico e da Record TV que provavelmente será a última semana da Marco César Isabel. Ficamos por aqui gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, ativa a notificação, o sininho e compartilhe esse vídeo. Obrigado pela atenção e até mais! Tchau! 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 Tchau!